Música 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 A família . . . . Vamos, quando estemos por aí Quando estemos por aí Que venhamos preparando Para os próximos Vídeos Esperando que se goste de fazer um momento Como vocês estão fazendo um momento Vamos começar a chupar E chupar A ver, sempre E chupar 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 A gente toi pau a rever a emoção, te adiv livrar tá certo demais... Participa. Sacude-te, sacude-te. Sacude-te, sacude-te. Sacude-te, Jefa Afanque-e-a, regra. E que se esqueça de rir, Francisco Filipe Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL